E aí galera daqui a gente tem hoje, a gente vai fazer um vídeo aqui no bosque E faz muito tempo que eu não faço vídeos de mim mesmo e da minha irmã Porque a gente não tava tendo muito tempo pra isso fazer Então vamos começar lá Já botando o bike de vocês Então vamos lá Vamos aqui Juni Vamos aqui ver o jacaré agora, gente Muito foda o jacaré Meu passo, jacaré, meu passo Olha aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui Tá aqui Olha isso, gente Meu Deus Dá pra ver, gente? Meu Deus, tô com medo, gente Sério Sério, mano Olha esse jacaré Ele tá vindo pra cima de mim Eu vou sair, eu vou vazar, eu vou vazar Vamos vazar aqui Os caras não topam, entendeu? Vamos lá Porque tipo, se eles pegarem eu vou Tipo, sei lá Vamos pegar o Tário aqui Porque eu não sei o que eles tão vendo Mas bora lá Não dá pra ver os peixes Não Dá só pra ver uns troços pretos A gente pensa que a gente vai dar comida É lindo Olha que top, gente Que massa Faz um pedaço de folha aí, Jorge Não dá pra ver só um pouquinho Seu vegetariano Bora Terminar de gravar Nossa, olha Olha aquele grano Eu lembro que eu e o Vinícius pescavam A gente pegava outros peixes desse Grande Aonde? Ele é um lago Não é não? Bora lá Olha a água aí Pra cá Pra aí não passa Pra aí não passa Nessa área aqui tem tipo Muita árvore também É muito top aqui Muito massa, muito massa Mais que Tá muito bem Não Jacaré? Não Não Não, mas fica água Só tal lugar agora Uma água preta Vai lá Só Essa. Mano, olha essa tartaruga Que grande Caraca Mano, olha o tamanho dessa coisa Olha essa do lado dela Nossa, a diferença dessa pra essa Caraca Muito grande, parece ter uma raiva Muito grande, muito lindo Ele tem mais também Se vocês puderem ver Olha o tanto Muito, muito, muito Mano, olha aquelas ali Estão tudo de boa Não podem trabalhar nem estudar, né Elas ficam bem ali Nossa, gente, muito massa Vamos pegar uma parte aqui da caverna subindo Entendeu A escada é muito grande, parece que era a escada da China Pois é Vocês tem ideia Muito grande, velho Sério Ah, meu Deus, tem gente Vamos descendo, né Pode Estamos acima de uma caverna Olha isso A profundeza que esse negócio tem, velho Sério Se você botar acima aqui, não fica ainda Agora fica acima Olha isso Meu Deus, é muito, muito, muito fundo Filma um pouquinho, velho Não dá pra ir mais Mano, sério Isso aqui tá muito, 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 muito fundo Sério Tenho medo só de olhar Dá um trem na barreira, só Não dá pra ir mais sério. Deixa eu mostrar uma parte pra vocês aqui. Olha aí. Eu acho que nem dá pra vocês verem porque, tipo, tá muito escuro. Tem umas coisas estranhas aqui dentro. Do capirou. A gente tem que andar bem assim. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Nossa, não é isso. Ah, não, gente. Fala sério. Ai, grava, meu Deus. Que susto. Nossa. Aqui é o quê? Jabuti. Tá mostrando o jabuti. Aqui lá é a tartaruga. Ali é jabuti. Teve um grandão lá. Lá é tartaruga. Esse é o jabuti. Vou tentar mostrar pro povo aqui. Mãe, isso é jabuti, mãe. Mãe, eu já sei que é isso, mãe. Jabuti. Alimentar. Não. Ali. Nossa, alimentar com frutos. Oi. É, ela não, gente. Tá dando um nome estranho que tem aqui. As coisas estão perfeitas aqui. Aí é. Deixa eu tentar mostrar pro povo. Gente, olha esse jacaré. Tá filmar bem... Tá pegar um zumo. Olha. Nossa, não. Não, sério. Gente, olha essas coisas. Pai, não vai fazer isso. Essas coisas lindas que tem aqui, cara. Olha, deixa eu usar um pouquinho mais perto. Gente, acho que tem mais de 10, 11, sei lá. Cara, muito legal, muito legal. Sério. Mano, sem contar da laranjinha que tem aqui, mano. Muito, muito bom. Cara, olha isso. Cara, muito louco, muito louco, muito louco. Pai, tô usando lagacos. Muito louco, muito louco. Já não se esquece de se inscrever, viu? Porque, tipo, conta muito e ajuda muito na divulgação. Nossa, a laranjinha é muito boa, sério. No carro eu falo com vocês. Tchau. Beijo. Leu. Tchau, gente. Pessoal, esse foi mais um dia de passeio. Que agora eu vou estar filmando passeios com vocês. Vlogs, pegadinhas com a minha irmã. Vou voltar com as pegadinhas. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Quero que vocês deixem um like, se inscrevam e divulgam que ajuda muito. Tchau, gente.